Boa noite galera, passando aqui para mostrar um pouco sobre o meu primeiro projeto em prática. Fiz a preparação dessa moto do meu amigo Lucas. Uma tornada, ela era 250, passei ela para a 330 cilindrada, os tons em 84mm. O curso dela ficou original e ela foi usada a TXK. Foi feito o trabalho no cabeçote, o cabeçote dela foi trocado, ele é novinho. Foi feito o acertamento de taxa, preparação dos dutos, as válvulas foram aliviadas, feito o trabalho de angulação de válvula. Foi feito a preparação também no carburador, o coletor de admissão todo aberto. Depois eu vou mandar as fotos também do trabalho feito por dentro, no caso. E foi ter feito também a preparação da embreagem. Eu preparei a própria original e coloquei molas preparadas. Também mostrar para vocês o radiador que eu adaptei mais um, para ela aquecer menos o óleo e assim ter uma durabilidade melhor, tanto no motor, principalmente no disco. Eu adaptei esse radiador da CB300, que é um radiador original, mas ele é mais barato do que os outros. E a gente acha aí na internet para comprar. Foi adaptado ali, belezinha. Ainda falta um acabamento, uma proteção nele aqui também. Mas é isso, galera. E falar um pouco sobre o curso também. Gostei muito do curso PSR Reis. O Otávio vem me ajudando muito aí também nas dicas, tirando meias dúvidas. Então eu super indico quem tiver vontade de fazer. Depois eu vou postar um videozinho também dela em funcionamento. Tá escapando um pouco de ar aqui no escapamento, mas o cliente não quis trocar. O escapamento tá bem ruim, mas tá afinalzinho. Essa moto chuta um canhão, Lucas. Vazou, vazou.